E aí pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e nerds, foto nova do Batman dos bastidores. Aí eu corro pra ver quando eu vejo, é essa foto aqui, que diz o que? Diz que é uma foto dos bastidores da Liga da Justiça, uma cena deletada com o Alfred e com o Bruce, mas que cena é essa? Ninguém sabe. Adiantou do que? Não adiantou de nada. Continuou o filme sendo o mesmo, o Batman sendo aquele Batman, o Bruce sendo aquele Bruce, o Alfred aquele Alfred e só tem uma cena onde o Alfred segura o capuz e pronto, cadê? O que é que adiantou? Só eu tô compartilhando com vocês porque eu tô revoltado, porque me mandaram isso com aquela coisa, aquela propaganda de que era alguma coisa, olha o que é, só isso, nada de mais.